Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é um vlog da minha rotina e é mais um teste né de um blog porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo, nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui para o canal, então vamos testar né? Bom, começando aí eu estava com o molde do clareamento, então vamos lá começar o meu dia. Eu vou tirar o molde do clareamento e lavar o molde e a minha boca para tomar o café da manhã. Eu vou depois mostrar para vocês direitinho, talvez em outro vídeo ou lá no meu Instagram mesmo, como eu faço o clareamento e vou mostrar um resultado para vocês ao longo do tempo. O molde é esse daí, gravei para vocês verem mais ou menos, terem uma ideia de como é, aí eu ponho o gelzinho do clareamento e encaixo nos meus dentes. Aí mostrando para vocês mais ou menos né, porque não é o resultado imediato, é gradativo porque eu uso por vários dias, mas vai clareando né, cada dia que eu uso clareando um pouco mais. Hora do café da manhã e eu não costumo tomar café da manhã, mas eu estava na casa da minha mãe nesse dia, eu dormi lá, então sempre tem muita coisa gostosa e muita coisa que eu gosto de comer e aí eu resolvi fazer uma vitamina de banana que eu gosto muito, 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 muito. E aí Acho que todo mundo sabe como faz vitamina de banana né gente, mas eu além do leite e da banana eu gosto de colocar um pouquinho de de açúcar e Nescau. Quando tem leite de pó também ponho que melhora muito a consistência, fica do jeito que eu gosto, que é mais grossinho. Depois de terminar a vitamina eu guardei tudo e para comer eu resolvi pegar umas bisnaguinhas e pode me julgar igual o Gabriel me julga, mas eu amo comer pão, bisnaguinhas, essas coisas com maionese, não importa o que eu esteja tomando. Nessa hora eu não sei se deu para ver, mas eu acabei deixando cair uma parte da bisnaguinha e aí eu fui limpei, julguei aquela que tinha caído no lixo e peguei outra para repor o lugar dela. Nessa hora minha mãe já tinha levantado e já estava lá na cozinha comigo, então por isso que no vídeo eu estou conversando, era com ela. E eu lembro que quando eu entrei lá era inverno, então além de ir com roupa social eu ia com roupa de frio, então ficava muito chique, vou tentar colocar aí para vocês umas fotos das minhas roupas para vocês verem. E agora como já está mais quente, eu uso roupa não social, mas uma roupinha adequada para o ambiente e também para a minha idade, né? Mas lá é bem versátil, bem tranquilo em relação à roupa, tanto que já vi gente até de short lá. De maquiagem, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de usar maquiagem, eu só uso mesmo quando é para sair, mas no dia a dia eu não gosto. E como eu estava gravando o vídeo nesse dia eu resolvi passar, então eu só passei um primer, arrumei a minha sobrancelha, preenchi com sombra e eu não tenho coitinho, então eu passei um pouco de base na região dos olhos e nas imperfeições. Passei rímel, mas como o meu já está no fim, está bem acabadinho mesmo, ele já está bem seco, então quando eu passo nos meus cílios até repuxa, sabe? É com muito esforço que eu tenho que passar. Hora de pentear o meu cabelo e eu não esperava que ele estivesse tão embaraçado assim, então eu fui pentear e depois eu voltei. E eu sempre uso esse olhinho da Eusebio, eu sempre mostro ele lá no Instagram também, então passei bastante dele, meu cabelo estava bem seco e bem sujo, porque nesse dia eu já estava me programando para gravar o Spaday que eu vou postar aqui no YouTube para vocês. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação quando esse vídeo sair. Fiz esse penteadozinho simples só para disfarçar mesmo o cabelo sujo e esse foi o resultado. Depois de pronta, fui arrumar minha bolsa e aí eu estou pegando a coisa mais importante no meu dia, que é a minha marmita. Peguei uma bolacha para comer de sobremesa e uma banana para comer depois que eu saí de lá. Não consegui gravar muito o caminho porque o meu ônibus já estava vindo e no primeiro ônibus que eu peguei também estava super lotado, então eu não gravei. Aí eu já estava no segundo ônibus e esse é o caminho que eu estou fazendo, indo da casa da minha mãe para o trabalho. E quando eu estou indo de casa para o trabalho, o caminho é bem mais longo, eu demoro mais ou menos umas duas horas, porque eu tenho que pegar, além de ônibus, pego o metrô, o monotrilho e tudo mais. Então esse caminho que eu estou fazendo, indo da casa da minha mãe para o trabalho, eu demoro uma hora ou até menos. Já que o horário que eu entro já não é mais um horário de pico, né? Porque morando em São Paulo, a gente sabe que já é um lucro demorar só uma hora para chegar em algum lugar. De transporte público ainda, né? Cheguei na empresa e já fui para o meu andar. Como eu tinha alguma coisa muito importante para fazer, alguns e-mails para responder, Eu fiz isso antes, mas eu não consegui gravar porque tinha gente na mesma mesa que eu. Logo depois eu já fui fazer o que é realmente a minha função, que é assistir séries. Brincadeira, gente. Eu digitalizo documentos, documentos judiciais. E enquanto isso, como eu não falo com ninguém, eu consigo assistir séries de boa, não tem problema nenhum, porque realmente não me atrapalha. Então aí sou eu indo para a digitalizadora, porque a outra menina que trabalha comigo já estava na digitalizadora do nosso andar. E vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, que é muito simples. Eu fico lá em frente à digitalizadora, eu preciso copiar algumas informações e documentos. Então ali na telinha eu só vou escrevendo, coloco o documento na digitalizadora, ele vai digitalizar e eu vou enviar para o e-mail. É bem simples, mas é uma grande, grande, grande quantidade de documentos. Então o meu dia todo é fazendo isso, é digitalizando documentos. E aí quando chegam os outros, eu preciso abrir eles para separar, digitalizar de novo, e enfim. Então de tempos em tempos tem uma quantidade enorme de documentos para serem triturados, porque essa é a forma certa deles serem descartados, até porque são documentos importantíssimos. Mostrei aí um pouquinho para vocês, eu estou assistindo o Supernatural. O notebook fica bem pertinho de mim, porque a digitalizadora é bem do lado e aí tem um balcão, então eu fico de fone e é bem tranquilo, consigo assistir de bom. Fiz uma pausa para ir no banheiro tomar uma água e aí eu aproveitei para mostrar para vocês o meu look, que eu não tinha mostrado ele completo, né? Coloquei a blusinha e coloquei o meu Vans e essa é a vista que tem assim do lado de fora do banheiro. Lá é um ambiente bem iluminado, é muito gostoso. Então todo lugar tem um espacinho para ver o sol, é tudo de vidro. Como o meu horário de almoço é flexível, eu já tinha começado a sentir fome, então eu desci de escada até o meu andar para guardar minhas coisas e pegar a minha comida. Era começo de mês, então como o VR é ótimo, a gente recebe mais que o salário de VR, a maioria das pessoas tinha ido comer fora, então a cozinha estava essa paz. Nesse dia eu tinha levado a comida da minha mãe, que era arroz, feijão temperado, de quiabo, sempre confundi o nome, com abobrinha e franguinho com batata. E aí eu costumo falar com o Gabriel, que é o meu marido, durante o almoço, e aí nesse dia a gente estava conversando, tinha bastante coisa para falar, então a gente ficou na ligação. Depois de comer a minha sobremesa, eu ainda fiquei lá um tempo, até porque eu tenho uma hora, então só fiquei lá sentada, eu não tinha muito o que gravar, então eu não gravei. E aí fui no banheiro para escovar o meu denso e tudo mais, me arrumar para voltar ao trabalho, voltar a digitalizar os documentos. Além dos tickets, né, do VR e do VR altíssimos, uma coisa que eu amo é que meu notebook é tote, gente. Nossa, meu Deus, queria até ser do marketing só para usar com muita frequência a tela tote, eu acho demais. Nesse momento eu estava tentando fazer a série rodar, não estava indo de jeito nenhum. A internet eu acho que não era, eu estava pegando normalmente, mas a série não estava rodando, tentei de tudo, tentei desligar, a Netflix também não estava indo, mas tudo bem, eu deixei o notebook ali perto porque meu celular estava carregando no notebook, e aí depois eu só fiquei ouvindo música pelo celular mesmo. Não gravei para vocês porque tinha gente na minha mesa e eu fico com vergonha, mas logo depois que eu voltei do almoço, os documentos do dia já tinham chegado, então fui abrir eles e aí como já tinham documentos novos, fui digitalizar eles até a hora de ir embora. Hora de ir embora, e como eu tinha algumas coisas pesadas para levar para casa, eu não fiz o caminho normal, acabei pegando o ônibus, e aí eu estou passando em frente ao parque Ibirapuera para ir para o metrô. Vou pegar duas linhas de metrô, o monotrilho e mais um ônibus para chegar em casa. A minha rotina é bem corrida, um pouco mais corrida do que isso, até porque de manhã eu tenho que sair bem mais cedo quando eu estou em casa, e não tenho tanto tempo assim. E, bom, minha rotina é essa, por isso que eu fico tão sumida das redes sociais e daqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sininho, porque logo, logo tem mais vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí